fala guitarrista beleza aqui quem fala é daniel souza e hoje eu estou trazendo um link muito especial é um link que eu utilizo muito porque ele tem uma sonoridade diferenciada porque acrescenta a blue note na pentatônica e o mais interessante é que você consegue aplicar esse link com muita facilidade antes da gente começar a aula não se esqueça de deixar o teu like e também se inscreva no canal olha só nós estamos quase completando 100 mil inscritos uma marca muito especial para mim então não deixe de dar a tua contribuição apenas deixando o teu like e se inscrevendo no canal dessa forma você garante muito mais conteúdos como esse para você e se você quer estudar guitarra comigo com conteúdo completo se inscreva no curso glitter solo 2 o link está aqui na descrição e se você tiver alguma dúvida sobre o curso você pode tirar as suas dúvidas diretamente comigo via whatsapp então vamos para a aula coloque em prática e bons estudos então nesse link estou utilizando a pentatônica com a blue note por isso traz uma sonoridade tão interessante vamos começar então aqui na corda 1 casa 12 preste bastante atenção nos cromatismos aqui estou utilizando a palhetada uma corda alternada começando aqui então na casa 12 corda um e mais uma vez bem lento a ideia é você praticar bastante e aumentando a velocidade é um link muito legal que você vai e você consegue sempre estar aplicando e deixando o teu som cada vez mais rico então é isso aí vamos praticar aqui está na tonalidade como eu falei de sol maior o seu relativo mim menor então você pode transpor para qualquer tonalidade subindo ou descendo a escala aqui da guitarra não se esqueça de se inscrever no canal clique gostei pois dessa forma vou estar sempre trazendo novos conteúdos aqui para você bons estudos e até a próxima aula